A polícia investiga o desaparecimento de três agricultores em Canutama, no interior do estado. As informações com o repórter Alisson Mota. Flávio de Lima, Marinalva Silva e Jairo Feitosa estão desaparecidos desde o dia 14 deste mês. Eles foram vistos pela última vez tirando fotos em um terreno no município de Canutama, na divisa com o estado de Rondônia. Segundo a polícia local, esse terreno é alvo de um processo na justiça e a posse dele está sendo discutida entre as autoridades. De acordo com as informações de um familiar de um dos desaparecidos, a possibilidade de que eles tenham se perdido na região que é conhecida pelos conflitos agrários é quase impossível. E que há algum tempo os três agricultores já vinham sofrendo ameaças. Na segunda-feira, o comando da polícia militar em Rondônia pediu para que o corpo de bombeiros e a polícia militar aqui do Amazonas assumam as buscas. Marcela Rosa. Obrigada, Alisson. Depois de três dias de obras, a rua Pará foi liberada hoje para o tráfego de veículos. Um vazamento na rede de água abriu uma cratera no domingo. Na manhã de hoje, trabalhadores da Seminf faziam os últimos ajustes na avenida Pará. Estou fazendo só agora a obra de acabamento, a calçada, a lanchonete e o meio-fio. Mas isso não atrapalhou o fluxo de veículos na avenida, que foi liberada na noite dessa terça-feira. Foi bem rápido, se fosse esperar ia demorar bem mais, mas foi tranquilo. Até o dia eu passei ontem, estava um buraco enorme, agora já está tudo fechado. Eles trabalharam com muita rapidez. As obras tiveram que ser feitas no local, porque no último domingo, uma cratera abriu no meio da rua. O motivo foi um vazamento na tubulação de água. A avenida Pará ficou interditada há quase três dias por causa das obras. E nesse período, alguns motoristas tiveram dificuldades para trafegar nesta área. O trânsito estava bem pesadinho antes disso, tanto que eu fiquei mais de uma hora parada. Eu tentei pegar outras alternativas, mas até o virar aves parou. No local foram feitos reparos nas tubulações de água e também a reativação das canalizações de gás natural. E mais de 200 idosos participaram hoje de um almoço solidário para comemorar o Natal. Teve papai e mamãe Noel e muita comida gostosa também. O amor é que governa o mundo. Se nós amarmos uns aos outros, o mundo vai melhorar. Mas não é só isso. Natal é o nascimento de Jesus, que veio para nos salvar. E o sentimento que essa época Natalina representa, Dona Lia conhece bem. Ah, para mim é um sentimento de amor, de paz, de alegria, porque eu me dou muito bem com todas aqui. É uma felicidade para mim. Mais de 200 idosos entraram no clima. Diversão por aqui não faltou. Essa turma se reuniu para um almoço, ou melhor, para o Natal do Abraço. Foi uma ação do Fundo Solidário e contou até com a presença do prefeito de Manaus, Arthur Neto, e da primeira-dama, Elizabeth Valeico. A gente veio de lá, o Natal do Abraço, o Natal da Solidariedade, o Natal do Amor de uma pessoa pela outra. E de todos por todos. A gente quer paz, a gente não quer esse mundo de conflitos que a gente vive, nesse país atribulado, cheio de escândalos, cheio de coisas que vergonham todos nós. A festa foi no Parque Municipal do Idoso e juntou a turma da Fundação Doutor Thomas e de outros abrigos da capital. Daqui a pouco o Ministério Público Federal pede transferência dos presos da Operação Custo Político para presídios federais. E ainda a PM faz nova revista no regime fechado do Compage. Voltamos já já. Tchau.